Preparados para a aula de hoje? Vamos? Por quê? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos, 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 todos os dias! Bom dia Brasil, bom dia você que está aí, acordado, me assistindo. Bora comigo para a aula? Vamos aprender um pouquinho mais? Vamos, começando a aula então, com a correção, tá? Dessa tarefa aqui que eu passei lá no dia, na aula 8, sobre raio atômico, certo? Que eu pedi para vocês fazerem um mapa conceitual, que eu vou vistar e recolher nas aulas presenciais, tá? Então não deixem acumular. Porém, esses aqui são alguns pontos que eles têm que estar no seu mapa. Por isso eu vou retomar eles, tudo bem? Então, um deles é a definição do raio atômico, ou seja, do tamanho desse átomo, né? Que é, lembrando, se eu estiver falando do tamanho dele, é como se eu estivesse fazendo uma analogia dele ser uma esfera, né? Eu sei que ele não é uma esfera. Então, mas é analogicamente, para você ter uma noção que quando eu falo de raio atômico, eu estou falando, entre aspas, do tamanho desse átomo, certo? Então, o raio atômico nada mais é que o quê? Quando eu percebo que é a distância, a distância do núcleo desse átomo até a sua camada mais externa, certo? Então, daí eu vejo o tamanho, entre aspas, desse átomo, do núcleo, quando eu meço do núcleo até a sua camada mais externa, ok? Então, tá aí. A última camada é a camada de valência, né? Que é a camada mais externa desse átomo, ok? Então, é assim que eu verifico o tamanho dele. Quando eu falo em tamanho, eu falo nessa propriedade chamada de raio atômico, ok? Porém, para que isso ocorra, eu tenho alguns fatores que interferem nesse raio. Lembra lá que eu falei já do primeiro e do segundo fator. Que fatores são esses? Quando eu falo das suas camadas, lembra lá que ele cresce na tabela de cima para baixo, aumentando seus períodos, eu vou aumentando o seu raio atômico, ok? E também através da sua carga nuclear, que é o chamado o quê? Número de prótons, que ele vai crescer conforme da direita, né? Para a esquerda, quando eu aumento, lembra lá do número de próton? Ou seja, lá na tabela, quando eu sei que ele é em ordem crescente de número atômico, Porém, quando eu uso o fator que influencia no tamanho desse átomo em relação ao seu período, eu vou perceber que... O que é que eu vou perceber? Lembra lá quando eu falo de número de próton relacionado a período. Lembrou? Ou seja, quanto maior o meu número atômico, eu estou falando isso na camada, no período. Quando eu maior o meu número atômico, menor vai ser o meu raio. Lembraram disso? Nas camadas, ele cresce conforme cresce o seu número atômico. Aí eu olho no grupo, né? Quando eu olho no período, que são as séries, eu vou perceber que como ele cresce da direita para a esquerda, Eu vou perceber que quanto maior o meu número atômico, menor vai ser o meu raio. Menor o número atômico, maior vai ser o meu raio. Ok? Lembraram disso? Então tá, vamos para a terceira questão. Na terceira questão, está pedindo, represente com setas. Acabei de fazer, mas você vai representar numa tabela periódica como que é essa variação. Toda vez que falou variação desse raio atômico, que é o tamanho desse átomo, nos grupos e nos períodos. Acabei de falar sobre eles, certo? Então vai lá, representando isso, eu sei que ele cresce conforme as suas camadas vão aumentando, né? Tanto é que eu vi isso no tamanho do raio, do átomo, através do seu raio. Maior camada, maior raio. Aí eu também percebo isso quando eu olho no período, essa variação da direita para a esquerda. Quando eu penso, o número atômico não aumenta, vai aumentando para cá, 1, 2, aí vem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí 11, 12, 13. Lembra? Aumenta o número atômico, diminui o seu raio no período, certo? Então, aprendido isso, né? Então, é isso. Não pode, pode nenhuma deixar isso sem ter essas informações no seu mapa mental, ok? Lembrando dos desenhos também. Então, a partir de agora, anotem aí o seguinte, no caderno de vocês. O raio atômico é uma propriedade periódica importantíssima, ela é fundamental, tá? Pois ela tem o quê? A implicação direta sobre outras propriedades. Por isso que eu coloquei ela aqui, ó. Porque partindo dela, ela implica diretamente em outras propriedades. que é importante, certo? Como, por exemplo, essa que eu vou falar agora, da energia de ionização. Vocês vão perceber que a variação vai ser o quê? Oposta, ó, tá vendo? A variação desse átomo vai ser oposto ao do raio atômico. A mesma coisa vai acontecer quando há eletronegatividade, certo? Então, raio atômico é uma propriedade periódica, que eu já estou falando dela faz tempo, fundamental, certo? Porque ela implica diretamente sobre outras propriedades periódicas, que é a que nós vamos falar agora, uma delas. Energia de ionização ou conhecida também como potencial de ionização, tá? A própria palavra já diz, ó. Energia de ionização é o que eu preciso, o mínimo que eu preciso de energia para retirar o elétron mais externo de um átomo ou íon isolado, na fase gasosa. Você vai entender um pouquinho por que tem que ser nessa fase gasosa, ok? Então, nós vamos perceber nessa propriedade, o que eu preciso, que energia necessária para eu poder tirar esses elétrons aqui, ó, das camadas mais externas, tá? Ok? Então, nós vamos perceber o que é essa propriedade a partir de agora. Então, o que que é um potencial ou energia de ionização, propriamente dito? O que que é essa energia ou o potencial de ionização? Gente, fiquem atentos agora. É a energia que o quê? Porque nós fornecemos a um átomo no seu estado gasoso. Para o quê? Arrancar o quê dele? O elétron. Para eu arrancar esse elétron aqui, eu preciso fornecer para ele o quê? Uma energia. Tudo bem? Para eu poder tirar ele daí. Mas, eu te pergunto, por que que esse átomo tem que estar no estado gasoso? Por que que, para isso acontecer, ele tem que estar no estado gasoso? Prestem atenção, meus amores. Porque se ele estiver no estado sólido ou líquido, por exemplo, e você fornecer energia para ele, você corre o risco de, em vez de arrancar esse elétron daqui, você vai acabar fazendo o quê? Mudar de estado físico. Se, por exemplo, se ele está no estado sólido, ele vai o quê? Derreter. Se ele está no estado líquido, ele pode passar o quê? Para o estado gasoso. Então, para isso, ele pode ferver. Vocês entenderam mais ou menos isso? Então, por isso, ele precisa estar no estado gasoso. Ok? Então, precisa estar no estado gasoso, porque para eu não correr o risco de, na hora que eu mandar energia para ele, para eu arrancar esse elétron, ele passe de um estado físico para o outro. Tá bom? Entenderam isso? Tranquilo? Ou seja, né? No entanto, se ele já está no estado gasoso, você vai fornecer para ele energia e acaba garantindo que essa energia que eu forneci é única e exclusivamente para arrancar o quê? O elétron. E não para mudar o estado físico dele, desse átomo. Ok? Entendido? Então, beleza. Agora, como que eu posso representar essa forma através de uma equação que é chamada de potencial de ionização? Observa aqui que você vai perceber que ele vai passando de um para o outro. Tá vendo? Tá vendo que ele está para eu arrancar ele daqui? Arranquei um. Ele passou a ser o quê? MG mais um. Porém, ainda tem um aqui na última camada de valência dele. Aí, eu forneço mais o quê? Mais energia, certo? Para poder conseguir arrancar mais um elétron daqui. Tá entendendo? Aí, ele vai ficar como cátion o quê? Bivalente. Entenderam? Então, aqui ele está no estado fundamental. Ele tem dois elétrons na última camada. Eu forneci energia para ele e ele tem que estar no estado o quê? Gasoso. Para eu garantir que eu estou fornecendo energia só para tirar esse elétron. Não para ele mudar de estado físico, certo? Então, o que eu vou fazer? Jogar energia. Fornecer energia para ele. Aí, eu arranquei um. Vou fornecer mais energia para arrancar os dois elétrons na última camada. Tá vendo que ele perdeu a última camada aqui? Tranquilo? Então, ó. Falar de energia de ionização é uma das propriedades atômicas que variam periodicamente em função do seu número atômico. Por isso que a variação dela aumenta no seu período da esquerda para direita. contrária ao seu raio. Perceberam? Então, nos períodos, ó. Aumenta da esquerda para direita. E o raio? Da esquerda para direita. É contrária. Certo? Então, em um mesmo período a energia de ionização aumenta da esquerda para direita. E na família ou no grupo a energia de ionização varia, né? Ela aumenta de baixo para cima. E no raio? De cima para baixo. Totalmente o quê? Contrária. Então, se você for perceber elas são opostas. Certo? Então, o que eu pedi para você? O elemento que varia a variação do elemento para a energia de ionização. Você vai indicar o contrário ao raio. Certo? Tranquilo? Então, quem tem maior energia de ionização aqui, ó. A maior variação é o hélio. Já no no raio atômico como cresce daqui para cá e da direita para a esquerda vai ser quem? O franço. Certo? Então, são lados o quê? Opostos. Está vendo? Tranquilo? Entenderam isso? Ótimo. Aí, aqui tem um esqueminha que eu coloquei para vocês, ó. Sobre potencial. Potencial, mas ele pode vir a palavra potencial de ionização ou energia de ionização, tá? Tá? Então, vai lá. Quanto menor o raio atômico, maior vai ser a atração desse núcleo, né? Está vendo? Ou seja, maior vai ser o potencial de ionização. mais energia eu vou precisar para eu arrancar este elétron da última camada desse átomo. Porque a atração vai ser o quê? Maior. Está vendo? Como diminuiu o raio, ó. Quanto menor o raio, mais energia eu preciso para poder arrancar esses elétrons daqui. Entenderam? Quanto maior o raio, ó. Quanto maior o raio, menor a energia. Então, é mais fácil de eu tirar esse elétron daqui. Sacaram? Por isso que ela é oposta ao raio, ó. Menor raio, o que que acontece? Maior a energia de ionização. Energia de ionização. Então, mais energia eu vou gastar para poder arrancar esse elétron. Tá bom? Vocês entenderam aqui? Vamos agora, nessa aula, exemplificar isso para vocês entenderem melhor. Tá bom? Exemplificando aqui, ó. Eu vou colocar na equação que você vai ver lá no seu livro, tá? De energia de ionização. Como que ela funciona? Na página 33 do seu livro tem esse exemplo aqui que eu estou colocando para vocês, tá? Então, ó. Presta atenção e relaciona com o que eu acabei de falar. Olha lá. Para acontecer essa energia de ionização, eu vou, como eu falei para vocês, você vai observar essas equações aqui, ó. Como que eu represento essa equação, tá? O átomo X, né? Está no estado o quê? gasoso, lembra? Aí eu ponho a energia, a primeira energia que eu estou liberando para esse átomo, certo? Que eu estou doando para ele para poder o quê? Arrancar, né? Estou fornecendo essa energia para que esse átomo X gasoso aqui, ó. E o resultado vai ser qual? Qual é o resultado? É o produto aqui final aqui nessa equação parcial, né? Porém, esse produto, para esse produto acontecer aqui, ó. Qual que é o resultado? Ele acabou de perder o quê? Uma, um elétron, não foi? Transformando assim o quê? Cátion, mono, valente. Então, perdeu uma energia, tá? Aqui é a primeira equação representada. Aí eu ainda tenho elétron aqui, ó, como eu falei para vocês. Aí eu vou para a segunda equação parcial aqui. Então, ele não ficou um cátion, um mono, valente? Eu ponho, represento ele aqui, ó. Cátion, mono, valente. Representei, mas já estou na segunda equação, certo? Já estou bem aqui, ó. Estou representando ele aqui. Eu quero tirar o outro agora, ok? Então, aqui eu coloquei uma energia, arranquei esse daqui, porque ele está mais longe do, do, do núcleo, logo está um pouco mais fácil de eu tirar, né? Assim, então, eu vou precisar de pouca energia. Aí, para eu já arrancar esse aqui, que tinha dois, agora só tem um, eu vou precisar de mais energia, certo? Então, é minha segunda etapa. vou lá e arranquei mais um, então, eu virei um cátion, o quê? Bivalente, certo? Arranquei os dois elétrons, aí eu já virei esse cátion, bivalente. Entenderam? Agora, se eu quiser arrancar daqui, dessa camada, que foi o que ele fez, ó, se ele quiser arrancar mais esse aqui, aí a energia que ele vai ter que usar ela é muito maior, vai ser muito maior, por quê? Porque eu já estou arrancando da outra, o quê? Camada. Então, aqui é o resuminho, ó, entenderam? Então, o que vai acontecer? Se eu somar tudo isso, eu passei por três etapas, está vendo? Só que esse aqui, eu precisei de menos energia, esse aqui um pouco mais, esse aqui de muito mais energia, que eu já estou arrancando da outra camada, que está muito mais próximo a esse núcleo. Então, a atração entre o núcleo e o elétron vai ser muito maior. Logo, minha energia de ionização, meu potencial para eu arrancar esse átomo, esse elétron, perdão, vai ser muito maior. Então, por isso que a energia três é o quê? Maior do que a etapa dois, do que a etapa um. Então, aqui na etapa um, na primeira, na primeira equação aqui, eu vou precisar de menos energia para arrancar, porque ela é o oposto ao raio atômico. Entendido? Então, quanto mais próximo ao núcleo, maior a atração, maior vai ser o meu potencial de ionização. Mais energia eu vou precisar para arrancar esse elétron. Tá joia? Então, essa aqui é a equação que está lá na página, 33 do livro de vocês. Tá? Então, resumindo aqui, para fechar essa aula, se eu quero arrancar um elétron de um átomo, o que eu devo fazer? Fornecer para ele o quê? Energia. que no caso aqui é a chamada energia de ionização, que é essa propriedade que nós acabamos de estudar. Tá bom? Então, se eu quero arrancar elétron desse átomo, eu vou fornecer para ele mais energia. cada vez mais energia, se eu quiser ir arrancando, continuar arrancando esses elétrons desse átomo. Tudo bem? Então, quanto mais próximo ao núcleo, mais energia eu vou precisar. Lembrando que ele é oposto ao raio atômico. Tá joia? fechada, então, essa aula. Bom, eu preciso que vocês façam essa tarefa aqui, ó, para amanhã. Eu quero que vocês tentem resolvê-la, tá? Copiando no caderno, que na aula de amanhã, eu vou fazer a correção dela na videoaula. Tá? Por quê? Porque eu preciso fechar essa parte de energia de ionização. Tranquilo? Então, eu preciso só que você copie no caderno e responda, que amanhã fique bem atento na correção que eu vou fazer online. Essa atividade não precisa me enviar, tá? Eu preciso só que você tente para fazer, valer o conceito que você entendeu sobre essa aula de hoje. Tudo bem? Então, fica assim. Faça. No caderno, porque quando eu voltar, eu vou avistar, tá bom? Só para vocês se organizarem com a tarefa, para fazer no caderno, esse exercício que eu acabei de passar na videoaula, tá? Copiar e responder. Para hoje mesmo, na aula de hoje. Porém, eu vou corrigir na próxima videoaula, que é amanhã. Não precisa me enviar, tá? Porque eu vou avistar na hora que nós estivermos na aula presencial. tudo bem? Porque eu quero concretizar sobre potencial de ionização para a próxima aula. Então, eu preciso dessa tarefa para hoje, tá? Joia? E amanhã eu vou fazer a correção dela. Um beijo e caprichem na resposta, hein? Juntos por um sonho. Um beijo.